O que é? Big Lord com Mi Lord? Oh meu Deus! Big Lord com Mi Lord! Mi Lord! Mi Lord! Eu simplesmente devia tocar o nome e pronto, olha! Não podes dar pé ali a pressão da pressão A única... Isto é que... Isto é... Eu acabei de chegar mas já estou sem o que dizer Quantas vezes é que estes dois estão no stream e quantas vezes é que tudo o que já se podia ser tido via tuba esteja audito Agora temos é que ver quem é que se adapta melhor um ao outro Depois destes anos todos está sempre a fazer o mesmo combate Oh! Ok! There we go! Aqui é uma boa adaptação de parte Fazer read as opções do Kiko Sou fair para tirar Aqui também chama-se Kiko Não sei... O do Mi Oh! Isto aquilo é que também foi bom Oh! Isto aquilo é que também foi bom Já estão even... Isto é a coisa que de facto tem um bocado mais gira ultimamente tipo no 4 O 4 acho que fundamentalmente tipo acaba por ser um melhor do jogo Tem certas coisas Mas este aqui tem mais ação, é mais in your face Acho que é mais gira, é muito mais gira de se ver É mais fast-paced Também Mas não, mas mesmo tipo És mais rewarded para ser tipo in your face Tipo aggressive plays Estão mais rewarded neste jogo Isto é fixe de se ver Tipo tu lembras de quando tipo Quando estávamos a ver o Pigward e jogaste a Mi e Brawler no Smash 4 Brawler e não Ah sim, in your face, não Era tipo acampar com bolas e depois fazer Dar punish a erros Não, aqui é tipo Tu vai indo, eu acho que tem que ir apanhar os mistakes Não posso ficar à espera dos mistakes Tem que desligar do Pigward é a mesma coisa Tal e é tipo a ver se apanham Os erros e dar rida ou Algumas coisas, vai incrível Fiz um rida e não faz nada Isto é a partir que eu acho que Estou ocupado em rir e depois Ah sim Agora vou ficar a olhar para ti Ah, aprecio Ah, o que é isso? Ah, em que é um percent Ah, bom cross, isto é que eu cross Ah, o que é isso? Ah, o que foi interessante O que foi te ensinou? Ah, bom dia Ah, eu fico olhando para... Estas vendo? Estou ficando olhando Estou estando intensamente Estou estando intensamente E tipo, eu perco nenhum homem Não perco nenhum homem Ah, essa pessoa me assura Ah, não, não, não É um bocado É um bocado, é Eu também estava a ser dissidente Ou o que era Entendente Eu tenho um bom dia mesmo Sim, ele realmente está Estou jogando muito bem Não, agora que o Guilhas está com este avançamento todo Já tem uma boa oportunidade para ficar Às feiras das erros Ok Ok Só porque agressivo play Estão melhores no jogo Não quer dizer que são as únicas opções Tipo, jogar defensivo Quando estás Ahead Pacta mal Pô, tens que dar bait e punish 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 A 1 e 2 Ah Não podia ter feito mais especial Podia, mas não seria mesmo... Oh, mas aquilo é que eu fiz Olha estes hard hits que esta gente está a mandar Estás a ver isto? Que o quê? Como é que eu fiz? Física Este momento todo é tipo É o ler mais Por favor Ler mais Não aprendeu na escola? Física Física A animação do Get Up é que você falou Actually Ah, rida outra vez Ler mais There we go Ler mais Aí está Esse é Lepa Kush Ah, ganhou É uma princesa, é uma royal, ela é curiosa, eu ganhei mais. Chama-se a ler mais. Mas há um... Um beagle ali no clássico tipo... Ah, inner rage. Deve ter que fazer essa cara oito power-up. Só para ver se não... Cara, isso é muito legal. Se não, o que é que vai acontecer? Um gajo vai sair às seis. Não estou a dizer, o gajo já o ganha agora, tipo, sair às seis. Ah! Aqui não há chances. Excelente. Muito excelente, de facto. Agora, no tipo... Como é que se faz com isto? Não, é a pergunta que eu fiz no início. Como é que se faz quando estamos a recomendar o mesmo combate ao branco? Não, não. Não, não. Você entende? É, eu vou virar umas coisas, já assim. Eu dei o hit outra vez. Está muito bom. Para o segundo round. É que era interessante ver os tipos experimentar coisas diferentes. Eu via para stages diferentes, mas é mesmo nas coisas do stage. Nós vamos virar umas coisas. E agora eu gosto de apostar neste game de stage. Os ângulos disto combinam bem com o... Subfistir? O legmao também. O jogador também. O gigante e o jogador também. O kick flippo, o jogador, o jogador, o jogador. É tipo angulo. Com essas coisas. Eu vou correr para algo É que eu fui. O Rilhas ficou a olhar para aqui ao invés de fazer SDA para fora. Muito bem chegar. Não, isto não é Brawl. No Brawl aquilo não tinha edge. As vajas estavam a mentir. Sério? Podia estar a esfragar a cara no edge que não te agarraste. Era impossível. No entanto era legal. Aquilo na altura era tipo everyman for himself. Até contra o stage tinhas que jogar. Não é bom. É um básico game. É um básico game. E aguarda a fazer muitos rolls. Os boss no jogo são, não, não ok. Para manter este PG. Airponair. 7B. Não muito punish. É decente. Command grabs são bons para isso. Normalmente a primeira opção que as pessoas têm. Depois de um link é shield. Portanto, se um command grabs são bons para apanhar esse tipo de cenas. Mas nenhum destes dois deixa-se apanhar facilmente. E quem não apanha nenhuma coisa normalmente seguem. Não é? Não é? Não é? Ele já está ali. Ah, eu vou. Ah! Está a sair isso muito bem agora? Não é? Não é? Não é? Não é? O backhand. O backhand. O backhand. A conseguir o ângulo certo para cobrir com os gestais. Porque é. O gajo não estava a falhar. O edgorde com aquilo. Entra no ângulo certo. Mas acho que já apanharam mais ou menos as coisas que eu tenho que apirar. É para, tipo, pressionar mais. Ah, não. Não. Deixa a tec. Deixa a tec na minha invissibilidade. Bom. Mario? Mario? 21% Ah, 21% Pois é, jabs agora é super estupido Oh, interessante Foi uma arriscada Tanto nem sequer ter muita reward Oh, ah, não foi Yo Como é que o Big faz Smash DI de 2 years? O que é? Esta gente Um badass monstro Muito bem Muito bem Muito bem E nem sequer tipo Precisou de fazer mais um tipo Não é preciso estar a meter Mas punch out aqui Logo depois do primeiro Oh, FIFA Oh, FIFA 6 FIFA 4 Smash? Não sabia? Tivemos um link aqui Pois é, fomos É verdade, fomos contratados Pela Nintendo e pela FIFA Para anunciar oficialmente Sim, o protagonista Do FIFA 2017 Vai aparecer aqui 2018 Porque foi o Claro E esse protagonista é Cristiano Ronaldo Sim Sim E depois quando o CR7 ganha Ele está lá o coisinho E depois tipo Eu não tenho uma música de fanfare Eu tenho tipo Um par de coisas a gritar GOOOOOOOL RONALDO RONALDO WINS RONALDO Estou tão mal Estou mal que era bom Aperta o yes Mas vá A gente vai se safando Eu estou com Uma planeação Muito séria Eu ia decidir o stage Tipo Pensiveguilhas Muito Para mim Para mim? Eu acho que sim Mas queres trocar? Ah vamos Não, tu tens break Ok Ok, o pick O counter pick Eu acho que é mais Eu acho que é mais counter pick Para ver se refresha E não Tipo Se mantivesse sempre O meu personagem Tanto o Big Ward Como o Guilhas Têm tipo A habilidade lentamente A fazer o download Só que pronto O Guilhas Super confiante Na pitch De vez em quando Saga da Pautina Mas acho que neste match-up O gajo que ele quer mesmo Usar a A Pitch Portanto Não, a Pautina também Consegue fazer a estrada Mas tipo Mais offset Yeah, a pitch tem simplesmente Mais offset Agora tenta ver se RONING Agora Agora vai ser destrutivo Agora vai ser destrutivo E agora o E agora o Putgris não tem E não De tal modo Pois é, agora tenta o tal modo Tem que fazer refresh outra vez Enquanto que o Big Ward Já está Tipo ali a procura das files Tipo Hedge-up Ele é tipo Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Onde está minha experiência? Porquê que eu fiz mistype das coisas? Deve Impressante opção E não mata Totalmente não É, não mata porque isto seja enorme Ah, pois exato O Guilhas gosta deste stage Porque ele gosta de jogar até tipo late De porcentagens muito, muito tardes É a mim tipo O gajo que consegue matar O gajo tem opções horizontais que O gajo tem tipo O gajo tem tipo Aquele fair e outros moves que ela tem É tipo Malto muito bem tipo Na horizontal Mas não é tipo Matar offstage É tipo Matá-los lentamente Para o cara Mas por isso é que o Backhair dela é tipo E um dos presentes É, de costas REST TIC TIC EXTRA EXTRA TIC Uh, mas Sem medo aqui agora O gajo já está quase com Dica é nada E o Guilhas já está tipo Em kill para sempre Outra vez O gajo o apanha Ou manda o gajo offstage Como gosta Ou tipo Offstage F*** É o que eu digo Agora Se o puto Guilhas não se vem Obrigado por ter Oh meu Deus Aquilo fez ali O gajo não visto O gajo fez apenas Na bombinha O Big War Pois E o bomba Se saltou para trás O suficiente para acertar No Big War E fazer Tipo Autogol Uma coisa Que era mais interessante Ver na pautina Neste matchup Da Pitch Era tipo Refart Doing War Ah, mas Acho até que Backhair come Também, também Os muros Cuxou Mas como estás a ver O Backhair da Pitch não funciona É extra seco Uma boa É tipo Ali de facto Quando estás na oeste Tens que ficar a meio Num jogo tipo Ok Agora tenho que esperar Um bocadinho Até o Big War Ah se ele tivesse a panela outra vez Não sei se as percentagem Estão um bocado altas demais Para isso Até projetos Ganham Tipo Knockback Quando ela tem rage Portanto Acho que aquele Não sei se é como funciona Micro Stacing Foi essa Também é a coisa essa Esperares demasiado tempo Também é só esperar Para ir para o meu baixo É ultramente A Ticken Time Bomb É mobiliza Não fazer Pairing Paramente E não é um top player Oh Eu quero um Stitch Eu quero um Stitch Eu não tenho tudo Eu nem nem percebo Eu estava a conservar aqui Sim Um bom comentador É um Stitch na boa Whatever RNG 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 O que seria Contra o Big Lord Eu nem visto o que eu queria Não é Metade dos Moves São coisas Só eu tenho Ver como O facto do Big Lord Estar 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 Foi o Guilherme que criou isto? Não Foi o Guilherme que escolheu este Stage Sim É o que é o Big Lord Mas isso também O Big Lord Isto é excelente Para características Que... Não Ah Ele fez Iron Dodge Acho que eu estava Estar Sim Talvez É estranho Porque eu não fui Mas é É É que este Stage É muito bom para tipo Paz a fazer ainda o Como é que se chama? Ah Edgeguarding Ou seja tipo Jogar tem muitas altas porcentagens E depois temos mandá-los Talões que eles não recuperam Porque o Stage é enorme Tipo Quase que não consegues matar A não ser que sejas um Heavy Quero mandar tipo um Ezra É como um Ezra aqui Está a dizer Os Ezra Está a dizer Os Ezra Tem muitas opções Mas eu não perco Não perco Os Ezra Os Ezra Mas eu não perco Não perco Não perco Não perco Não perco Não perco É o que eu acho Olha Outro Super Bait and Switch É tipo É tipo É tipo É tipo É tipo É tipo Quando estás a jogar com pessoas Que é só mandar projetos É isso tipo Isso é o que É o que ele faz ou Breaks o seu gameplay Tipo Se tu não consegues É tipo 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 Eu preciso de outros cafés Eu precisava de preparar isto Eu precisava de outros cafés Porque Assim tipo Eu precisava de mais cafés Ezra Não só tomo dois Eu precisava de quatro É tipo Não eu precisava de seis Dois para cada amigo Oh meu Deus O que é que eu? Mais de um minuto Certinhos Certinhos Certinhos